Fala meus bonitos, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Pau World E hoje nós vamos colocar aqui os pau para trabalhar bonito A gente vai mostrar aqui os locais, melhores locais para você colocar para farmar no jogo Eu já trouxe aqui os melhores lugares para você farmar o lingote de ferrozinho Que é o mais comum, mas conforme você vai avançando você vai precisando de enxofre Aí tem o quartzo que é bem mais para frente também Então eu vou mostrar os principais pontos aqui e dar algumas dicas ali Para você que não viu aquele vídeo e atualizar algumas coisinhas daquele vídeo também Então deixa aquele seu like, se inscreva aí no canal e vamos comigo para o vídeo Bem, primeiro vamos falar aqui da rotina de farm dos bichinhos De você setar uma base secundária ou até uma terceira base, dependendo do level que você já estiver desbloqueado Para você colocar para farmar essas coisas específicas de uma forma meio que automática E aí basta você só vir no baú e coletar esses itens aqui em questão que você precisar No caso aqui eu estou formando carvão mineral, mas aqui pode funcionar para qualquer minério Bem, o que eu faço basicamente é colocar uma base Você vai montar uma basezinha, vai colocar um baú bem do lado para você conseguir transportar os itens de forma rápida Afinal, quando você pegar um carvão, por exemplo, você vai ficar pesado Então você não vai querer ficar andando até o teleporte Outra coisa que eu recomendo é você colocar um negocinho para comida, para os paus que não morrerem E deixa eles dormirem ali no chão mesmo, eu deixo aqui de vez em quando você vem aqui e dá uma manutenção se precisar Se caso você quiser investir a longo prazo, para você não ter muito estresse, fazendo remédio e tal Demora um pouquinho, mas acontece Você pode construir mesmo, constrói as caminhas, coloca uma banheira daquelas para não perderem a sanidade, por exemplo E aí você deixa confortável para eles, você não vai ter muito estresse também não Isso é uma forma um pouco mais demorada, mas que é um pouco mais tranquila inclusive Então eu vou ficar fazendo isso, é basicamente isso Mas quais são os melhores paus para você utilizar esse tipo de tarefa aqui Que não seja nenhum problema muito absurdo para você Tem algumas que eu recomendo, que são bem interessantes Bem, um dos mais iniciais ali que você vai poder pegar para fazer esse tipo de serviço É o próprio Dig Toys, que ele tem um garimpo nível 3 Ele é um pouquinho mais avançado, você pega ali mais nas zonas do deserto Ou nessa parte aqui do norte onde tem um Anubis A gente tem o Tombat, que eu já comentei dele também né Que você pega ele de noite em vários pontos do mapa Ele é o mais fácil de pegar e ele tem dois garimpos, que é interessante Mas assim, o melhor de todos para esse tipo de serviço Se você já tiver um pouco mais... Level 20 e pouco, eu acho que você já vai conseguir É o Anubis cara, porque o Anubis ele é muito bom para garimpar Ele é fácil de você conseguir E ele já garimpa e já pega os itens e guarda no baú se for necessário né Então ele tem garimpo nível 3, o que é muito bom e é difícil conseguir um garimpo nível 3 Tão fácil quanto o Anubis Como eu já comentei aqui né, basicamente É um Penking que você precisa colocar naquela cabaninha de acasalamento né O Penking e um Bushi né Esses dois aqui são relativamente fáceis de você pegar, como eu já falei várias vezes Um Penking que você pega aqui no começo do mapa né Ele é level 15 E um Bushi que você pega aqui um pouquinho mais para a esquerda do mapa Ele é level 23 né Você vai fazendo esses bosses aí Quando você pegar dois ali você consegue cruzá-los né Você consegue fazer aí o Anubis para você tá Mas outras coisas que eu recomendo aqui né No caso eu estou usando aqui um monstro mais aleatório O Dumontes também funciona né Porque ele também tem minerar nível 2 Mas eu recomendo sempre você colocar alguns Paus que Eles tem apenas aqui a tarefa de coletar os itens Esse aqui ele rega e coleta itens Como não tem nada para ele regar aqui Ele só vai coletar itens né Então você pode colocar ele aqui Esse aqui por exemplo ele planta e coleta itens também O Klamari ele é interessante Né Então ele só vai carregar os itens para você E vai ficar trazendo tudo para a caixinha aqui ó Muito rápido tá Então basicamente essa aqui é a forma mais otimizada De você conseguir farmar de uma forma automática né E agora vamos falar aqui dos pontos de farm do jogo Porque né Aqui agora é onde a gente vai precisar Colocar essas bases para pegar esses minérios né Bem O primeiro de todos É o farm de minério de ferro né O farm de minério de ferro Existem muitos locais que você encontra tá Tem esse daí que eu já usei Que fica nesse ponto aí do mapa né Você vai encontrar apenas minérios de ferro Então se o seu foco for só esse Você coloca os bichinhos né Certa dessa forma Coloca eles para farmar que vai funcionar Mas um lugar muito bom É esse aqui que eu estou cara Esse aqui que eu estou cara É um dos melhores para farmar tá Ele fica nesse ponto aqui do mapa Perto desse boss aqui do Violet Próximo a zona de gelo ali né E nesta área aqui né É muito interessante Porque você tem A sua direita Muitos minérios aqui de ferro né E a sua esquerda Que já está um pouco Acabado aqui né Vai ter bastante Carvão mineral aqui Que você vai precisar também Para fazer os minérios Refinados né Então você vai Chegar a um ponto Que você vai precisar bastante de carvão né Se você quiser fazer tipo eu Pô Eu já tenho muito minério de ferro Eu setei a base lá para o cantinho ó Vocês conseguem ver Que aí Eles vão só farmar dentro Da área da base né Então eles não vão farmar Os minérios de ferro aqui Porque eu não estou muito precisando Mas se caso você quiser farmar os dois Você pode colocar meio que Neste ponto aqui Nesta área central Que a base vai abranger Tanto minério de ferro Quanto ali o carvão vegetal E aí você vai ter O farm dos dois ali Sendo feito pelos bichinhos De forma automática Então por isso que eu acho Essa área é muito interessante Para farmar tipo Minérios no geral Porque ela tem dos dois E você consegue pegar Um pouquinho de cada E é só esperar Renascer e nascer novamente Tá Melhor área para este ponto aí Tá Então Não se esqueçam aqui Dessa área Ela fica em cima de uma montanha E é tranquilo né Agora a gente precisa pegar Aí né O enxofre O enxofre já é um pouco Mais avançado Assim como o quartz O enxofre Você vai conseguir apenas Nesta área aqui de fogo E esta área aqui de fogo Galera Você vai precisar Craftar uma roupinha Para você não tomar dano de fogo Mesmo se você utilizar Montarias Ou um pau ali De gelo por exemplo Eles não vão te Esfriar o suficiente Você vai precisar De no mínimo uma roupinha Para te esquentar Tá Mas também Esta área aqui O problema é chegar nela Chegar até aqui Vivo Mas chegando Nesta área aqui Você tem Esta torre aqui Que fica bem No centro Desta área E do lado Desta torre Bem aqui No contorno Desta zona de lava Você vai encontrar Bastante minério Ali De enxofre Só que tem um problema É meio complicado Você construir uma base Ali Porque ele fica muito perto Da torre E o jogo não deixa Você construir Entretanto Eu encontrei um pontinho Aí Que ele Não sei se é bugado Não sei se realmente Dá para fazer ali Mas você consegue Colocar a sua base Para construir ali E ele vai conseguir Não vai pegar Todos os minérios Que estão ali Mas ele vai pegar Algumas pepitas ali Interessantes De enxofre E você pode colocar Os bichinhos ali Para ficar coletando Para você Caso o enxofre Não é um negócio Tão absurdo Você pode vir aqui Sem precisar Colocar uma base Necessariamente E aí você coloca Ali um pau Junto com você Que saiba minerar bem Pode ser por exemplo Anubis E fica você E ele ali Já coletando os negócios O grande problema É a questão de transporte Mas você tem Um ponto de travel Muito do lado ali Então o máximo Que você vai ter que ficar Utilizando É o hookzinho O gancho Para você ficar Se locomovendo Se você tiver muito pesado Você pode construir Baú se você quiser Baú não necessariamente Precisa de ter Uma base construída Então você pode Fazendo isso Construir um baú Bem do lado do teleporte E faça isso Mas se você quiser Você pode acertar Uma base Como eu fiz aí Para pegar Os minérios de enxofre E por último Roupa de gelo Nem nada E como você está Bem na borda Você vai ali Coloca a sua base Coloca os bichinhos E mete o pé Vai embora Você não vai ficar O tempo todo ali Não vai ser Sua base fixa Vai ser apenas Uma base de farm E ali você pode Deixar os bichinhos Para farmar também Tranquilamente Então você tem Esses três pontos Que são os principais O farm de carvão mineral De minério de ferro O de quartzo E o de enxofre São esses três melhores pontos Que eu encontrei até agora No game aí Para você poder farmar Mas basicamente É isso aqui Eu espero que tenha ajudado Vocês com esse vídeo aí Se vocês gostaram Não se esqueça Deixe aquele seu like Se inscreva no canal aí Para ajudar nós Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima meus queridos E tchau tchau